Como avalia o governo Bolsonaro, o impeachment e quais os motivos? Olha, eu sempre fui contra o impeachment, fui contra o da Dilma e acho que não é por aí que a gente resolve os nossos problemas. Se nós temos um processo democrático para a gente poder trocar a cada quatro anos, ali que é o correto. O problema do Bolsonaro é que ele vem fazendo erros em cima de erros e vem perdendo a credibilidade cada vez mais. Não é só uma credibilidade interna, é externa, porque as empresas, as indústrias não investem enquanto que tiver em uma condição como essa. A gente nunca sabe o que vai acontecer, o que ele vai falar no dia seguinte. E da mesma forma também, ninguém vem para cá para investir em um governo que não tem rumo, que não tem um projeto de desenvolvimento, um projeto de crescimento, não tem projeto nenhum. Então, isso está sendo muito ruim para o Brasil. Mas eu ainda tenho muita dificuldade de votar favoravelmente a um impeachment. Eu não gostaria que fosse dessa forma. Eu acho que o momento de trocar e de tirar, e aí a responsabilidade do eleitor, é examinar se a pessoa tem capacidade, se ela tem condições psicológicas, intelectual, para ser o presidente do Brasil ou não. Senão, nós vamos errar novamente como erramos dessa vez.